Verdade, é Torino, ficou mais fashion, acho que fez um degradê com o azul do tênis, ficou bonito. Bem-vindo de volta e a gente faz agora a nossa ronda. Bora esquentar, tá friozinho, mas aqui é quente. Solta aí. Empresário rendido em bar e tem carro roubado, mas a polícia agiu rápido e os bandidos foram presos. Será que essa moda pega? A catraca mais alta começou a ser testada em ônibus do Transcall. Se a população aprovar, todos os veículos ganharão a roleta. Tá chegando o dia da corrida Ruas da Cidade da Rede Tribuna e o Honda vai te ajudar a se preparar pra prova. Vem com o Honda, já estamos no ar. Ronda Geral Oferecimento Carrefour Faz da sua Faz Carrefour É, boa tarde, Espírito Santo. Bem-vinda, foi pra gente esquentar, porque hoje é segunda-feira, daqui a pouco a gente vai correr. Tem a corrida da tribuna chegando domingo. Eu viajei, já tô de volta. Feriadão, tamo junto pra gente fazer a nossa ronda. E ó, a gente começa com os BOS do dia. A nossa repórter Suzy Faria, Suzy que faz, pra contar o seguinte. Era pra ser aquela noite de diversão pro empresário, porque ele parou num bar lá em Vila Velha, né, foi lá se divertir, enfim. E o que aconteceu? Acabou rendido por criminosos? Qualquer um hoje tá assombrado por isso. E o carro dele foi roubado, mas não demorou muito pros bandidos serem presos. Rodou. Foi assim que terminou o assalto que esses dois fizeram no domingo à noite. Eles assaltaram um empresário de 72 anos por volta das 8 horas, que estava em um bar no bairro Vila Garrida, em Vila Velha. Levaram o carro dele, essa picape, mas não chegaram a ir longe. Foram interceptados pela polícia militar em Paú, perseguidos por Santo Orquato, e presos no bairro Cobir de Cima após colidirem em um outro carro. Vitor Pereira Bonomo, de 33 anos, o mais velho, ainda tentou escapar atirando contra os policiais. Não deu certo, e ele e o comparsa foram pegos e reconhecidos pelas vítimas. Sem o carro roubado, pegaram uma carona na viatura da superintendência de polícia prisional para ir até o presídio, ao centro de triagem de Viana. É, pegou uma carona bacana, né, assaltar, caveirão aí não quer, né, carro da polícia, viatura, não quer. Mas de morador, de gente boa, armado, para dar tiro em policial, tem nada a perder, faz e acontece. Olha, gente, lá em Colatina, um comerciante foi morto a facadas dentro do bar que ele era dono. Quando a polícia chegou ao local do crime, lá no bairro Bela Vista, a vítima já estava morta. É Gersi Geraldo Farmal, ele foi esfaqueado no pescoço. Um morador da região viu o assassino fugindo e foi atrás do cara. Os dois chegaram a entrar em luta corporal, olha só, e o criminoso aí conseguiu escapar. Mas a polícia militar foi acionada e fez buscas na região. Testemunhas disseram, gente, onde o suspeito estava e ele foi detido. Olha só, depois de tudo isso, foi preso. Cerca de 40 moradores ainda se juntaram, tentaram agredir esse homem, fazer justiça com as próprias mãos, segurar, né, conter ele. Que aí ele foi fazer o quê? Foi levado para a delegacia. Mas olha só, por falta de provas, o suspeito, que foi reconhecido por duas testemunhas, fez o que aconteceu com um monte de gente, ainda apanhou, foi liberado. Vocês têm noção? Às vezes a gente dá essa notícia, né, pensando que vai ter aquele desfecho feliz, né, fez o que aconteceu. Não, já começa triste desde o começo, porque ele mata um comerciante, sabe lá, Deus, por quê. A segunda informação teria sido alguma discussão com esse dono do bar, ainda não tem os detalhes, mas matou uma pessoa, fugiu, uma pessoa viu o assassino, foi atrás, ou seja, foi corajosa essa pessoa de se arriscar, de conseguir pegar o camarada, mesmo ele escapando de novo, 40 pessoas foram em cima, veio polícia militar, prendeu, olha só a cena de filme. Para o cara chegar na delegacia e não ficar preso, vai me desculpar, esse Brasil tá lixado, hein, o negócio tá bagulhado, porque você pode confessar, ser visto, matar e tá fora, né, tá fora da grade. E quem anda de busão aí, gente? Pois é, muita gente, eu mesma nesse fim de semana aí, o ônibus interestadual, mas enfim, com certeza você já viu alguém pulando a rolê para não pagar passagem no ônibus urbano, não é verdade? Eu mesma já fiz o dia D também, como cobradora, e vi um camarada pulando na minha frente, fiquei possesso. Mas aí por causa disso, gente, as catracas ficaram agora mais altas para dar mais segurança ao transporte público. Será que vai dar certo? Nossa equipe de reportagem embarcou no ônibus para ver a reação dos passageiros. No LED. Notando alguma coisa de diferente nesse ônibus, não tem como não notar uma catraca desse tamanho, né? Por enquanto, esse ônibus da linha 661, terminal de Itaparica, praça de Vila Velha, é o diferentão da turma. Ele foi escolhido para ser o ônibus de teste da catraca alta. A ideia é que essa moda pegue, mas para isso o pessoal tem que aprovar. Eu acho legal essa iniciativa, porque tem muitas coisas acontecendo, que o sistema do transporte deveria tomar um pouco de providência, entendeu? Então assim, vai ser bom para nós, a população, que pelo menos vai evitar a gente estar pagando passagem para os outros. Ótimo, acho muito bem. Porque evita que eles pulam, né? Que eles façam isso em todas as linhas. Tomara que dê certo, então. Tomara que dê certo. Vai evitar muita gente pular a roleta. Mulher também já vem pulando, aluno de escola, então seria uma boa. O novo modelo de catraca foi apresentado pelo diretor da Ceturb na última sexta-feira. A baixinha de 1,05m foi trocada por uma catraca de quase 1,90m. A expectativa é de que a medida evite a chamada evasão de receita por conta do hábito de alguns de pular a roleta. E claro, ajude na questão da segurança também. O próprio usuário vai se manifestar com essa sensação de segurança, se está provado ou não está provado o sistema. Mas para saber se a catraca alta funciona mesmo só testando. Então a gente decidiu dar uma voltinha de ônibus para saber como os passageiros estão lidando com ela. Será que a diferentona está agradando no primeiro dia de teste? O que você achou? Um pouco apertado, mas deu para passar. Você aprova a iniciativa? A prova com certeza vai ajudar bastante. Isso é um pouquinho difícil pela questão da bolsa, né? Então quem tiver de mochila com certeza vai ter mais problema. Vai ser a prova? É meio complicado, né? Mas... Outra questão levantada pelos usuários são os espaços no meio e abaixo da catraca. Será que alguém passa por aí? Bom, são 60 dias de teste e até lá, certamente, você ainda vai ouvir falar muito dessa novidade. É esperar para ver. A insegurança eu acho que não vai diminuir não. Vai diminuir prejuízo para a empresa, somente. A insegurança, o motorista, o passageiro não vai diminuir. Eu ia dar nesse gancho aí mesmo falando. O seguinte, vou dar a minha opinião. Do jeito que brasileiro é criativo, bandido, então não tem nada a perder, já passa pela greta do basculante quando a gente vê aí algumas lojas, comércios invadidos. Os caras são cobras, se rastejam para poder entrar num lugar. Você acha que não vai passar lá, aqui nessa gretinha aqui, ó? Porque os carinhas são sinistros. Claro, vai dar uma impedida. A iniciativa é válida, acho que do jeito que está, qualquer coisa que for fazer para poder impedir já está no lucro. Vai dar uma diminuída, mas a criatividade de quem tem a mente perdida, que quer fazer acontecer, vai passar por baixo, vai emagrecer para passar num cantinho da grade, vai botar uma arma na cabeça do motorista, ou vai ficar lá na frente e não vai pagar passagem. Enfim, a gente sabe que quem tem a ação da bandidagem vai criar alternativas para poder driblar. Ah, qualquer forma que é feita para poder impedir esse tipo de ação. Mas esperamos, né? Daqui a pouco bota aquela parede blindada, que nem tem nas casas lotéricas e só passa quando for revistado, né? Mas vamos botar o seguinte, tem câmera de monitoramento nos ônibus, não tem? Podia dar uma funcionada no sentido de alguém ficar vendo 24 horas e caso aconteça, interceptar o ônibus. Seria também válido. A gente chamou a galera aí do Facebook para participar dando opinião sobre a catraca nova aí, moderna, a diferentona, como disse Carol. E a Tayla Tarsis disse o seguinte, boa tarde, Débora, acho que não. Creio que vão ficar mais agressivos aí os bandidos, os que pulam, né? Mas vamos ver no que vai dar. Manda beijo para minha mãe, Janete Correia, avó Juraci, de 85 anos, e a Tayarla. Beijos aí, a filha dela. Obrigada por participar, Renato Dalmazo agora. Daqui a pouco vamos colocar cabine blindada, acabei de falar, olha só, para cobrador e motorista. Renato, é batendo na opinião aí, curtinho. Wellington Conrado, bom dia. Bom, acredito que irá dificultar muito para nós usuários, por exemplo, uma pessoa que tiver com bolsa, mochila, sacola ou até mesmo com crianças, terá dificuldade na hora de passar a roleta, podendo ficar preso na mesma. Acho que vão ter outras formas de procurar, né? Betânia dos Santos, eu acho que isso não vai impedir de roubarem dentro do coletivo. Não, de roubar não vai mesmo, né? Acho que talvez só pular a roleta e olhe lá, que eu falei, vai passar na greve. Andréa Souza, acho que não. Muitas pessoas vão ter dificuldade de passar nesse tipo de roleta. Por exemplo, mulheres com crianças, pessoas obesas, grávidas também, lembrando, né? Enfim, vai ser difícil. Valeu, Andréa. Moisés Ventura 2, aí na minha opinião, eu acho que não vai mudar quase nada. Porque do mesmo jeito que eles entram na porta da frente, eles podem entrar pela porta do meio, atrás. O certo seria policiais nas linhas mais perigosas para diminuir essa violência no transporte público. E a aventura aí, ali, dizendo que acha que não, que vai ser muito difícil para a pessoa como eu, que tem crianças de colo para passar. Então, piorou. Eu gostei da opinião do Moisés, porque era o que eu estava falando antes. Câmera, policiamento, isso sim é efetivo. Ah, a grade? Vocês vão ver, o bandido vai entrar pelo meio, pelo final, vai botar... Enfim, quem quer fazer, vai fazer. Vamos ver se vai melhorar, né? Bom, após 40 dias internado, morreu essa madrugada o policial militar, que foi baleado durante uma tentativa de assalto lá em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos ver na reportagem. O soldado Dionísio Zambotti Cozaquevi, de 25 anos de idade, morreu hoje de madrugada, após ficar 39 dias internado na Santa Casa de Cachoeiro. O soldado Zambotti tinha sido baleado numa tentativa de assalto a um supermercado no bairro Vilagem da Luz, no início do mês de outubro. Imagens do circuito interno de câmeras registraram o momento em que o policial tentou frustrar a ação de dois ladrões. Ele entra em luta corporal, atira acertando um deles, mas também é atingido por dois disparos. Mas, mesmo feridos, bandido e polícia continuam brigando. Repare que o casal está no mesmo ambiente, correndo o risco de ser atingido. Momentaneamente, o bandido leva melhor. O soldado Zambotti cai já sem forças devido ao ferimento. O bandido pega a arma e foge. Não consegue ir longe. Cai morto do lado de fora do supermercado. O comparsa dele conseguiu fugir, mas foi preso antes do dia terminar. Lamentável, né? O policial aí trabalhando, né? A paisana, tentando defender a sociedade, batendo de frente, reagindo, sim, mas tem esse preparo contra o bandido. Mesmo baleado, continuou ali naquela luta, naquela situação para impedir a ação do criminoso de fugir. E o bandido sobrevive, né? Baleado, mas sai aí. Eu não sei, vaza ruim no quebra, não sei o que acontece. E aí o policial, infelizmente, tentando lutar pela vida, faleceu nessa madrugada. Sentimentos da família, acho que a corporação, como um todo, que fica consternado quando vê um infardado, uma pessoa que lutou tanto para defender a sociedade, e é morto com essa bandidagem que está aí à solta. E agora uma história daquelas. Foi quando estava no fundo do poço que a grande reviravolta começou a acontecer. Na vida da Joana, o que parecia ser mais tristeza, a gente trouxe uma grande recompensa. E não foi só para ela, não. Depois de mais de 20 anos sem contato, o filho mais velho da Joana chegou a pensar que a mãe estava morta. Vamos ver na reportagem. Um abraço apertado, depois de 20 anos. Essa é a Joana. E por trás desse sorriso e dessa animação toda, existe uma história digna de um roteiro de cinema. Joana é natural da Bahia. Quando tinha cerca de 20 anos de idade, saiu de casa, foi para o Rio de Janeiro e depois veio parar aqui no Espírito Santo. Ela logo foi procurar um trabalho. E entre um emprego e outro, conseguiu uma vaga para trabalhar no terminal de São Torquato. Mas, de repente, veio a notícia. Como eles ficaram muito apertados de grana, teve que despedir muitas pessoas. Então, estava despedindo os mais novos da casa. Eu fui uma delas. Esse foi o ponto de partida para o mundo de Joana virar de cabeça para baixo. O álcool se tornou um vício. E outras coisas também que ela prefere nem lembrar. Porque se eu lembrar, é só sofrimento na minha vida. Só sofrimento. E eu não gostaria de falar sobre isso. Sem lugar para morar, teve que viver na rua. Becos, esquinas, vielas, viadutos. Qualquer lugar desses podia se tornar uma casa para ela. Mas Joana não estava sozinha. O filho mais novo, David, estava sempre junto. E como um menino de 10 anos estava faltando muitas aulas na escola, A diretoria do colégio resolveu denunciar a situação para o Conselho Tutelar de Vila Velha. A gente recebeu uma denúncia da escola, que o David estava em situação de risco, uma situação totalmente vulnerável, sem alimentação. Então, a gente foi resolver uma situação na escola e deparou com a situação do David. Não vou mentir. Bebia, aí vão tratar meu filho. Então, foi para lá no Conselho Tutelar. Quando o Conselho Tutelar encontrou Joana, ela estava morando no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Foi dali que surgiram os primeiros contatos com a família. Chamou a atenção que toda vez o Conselho ia lá, não achava a mãe, né? Aí o Conselho persistiu, persistiu. Achamos a dona Joana Dark. Fomos criando um vínculo com ela. Aí ela deu o nome da irmã dela lá da Bahia. Nesse momento, o Conselho achou um primo dela, pelo Facebook, aí comecei a conversar com ele. Por fim, o Conselho encontrou o Wellington, o filho mais velho que mora em Aracruz, no norte do estado, que já está até casado. Ele ficou tanto tempo sem ver a mãe, que pensou que ela estava morta. Há seis anos, sete anos atrás, eu não tinha mais notícia dela. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro e tentar reencontrar ela para morar comigo. Só que quando eu cheguei lá, no local onde ela morava, as pessoas disseram para mim que ela tinha sumido. Não dava notícia com o menino, com o meu irmão. Aí teve outra pessoa que veio trazer ela para cá, para a Vitória, que eu encontrei ela. Ela falou, não, sua mãe está em Vitória, mas hoje eu acho que ela está até morta pela situação que ela passava. Eles falaram que tinha encontrado uma irmã minha. Aí eu, quando ela falou que tinha encontrado, aí eu perguntei a ela o nome, ela falou. Eu falei, não, essa daí não, que essa daí, né, já tinha falecido. Aí a moça falou, não, ela não faleceu não, está vivinha, está aqui comigo. E ele sempre teve esse sentimento de que um dia iria encontrar a mãe. Eu tinha muita raiva, tinha muita raiva da minha mãe por causa dela ter me abandonado, desde criança. Aí eu falei, eu vou encontrar minha mãe ainda. Um dia eu vou estar de frente com ela, vou perdoar o que ela fez e estou disposto para ajudar. Aí, quando eu recebi essa notícia, eu chorei, falando com a Carmela. Eu chorei, assim, fiquei feliz, né, por o fato dela estar viva e também para a gente poder ajudar. Agora pronto, né, tudo resolvido, família reunida e o melhor, colocando o assunto, o papo em dia, né. Joana, por enquanto, vai ficar aqui na casa do filho mais velho dela, em Aracruz. E vai continuar recebendo os cuidados do Conselho Tutelado aqui do município. E pensar que tudo isso começou por causa do caçula da família, né. Sim, o pequeno David foi o início de tudo. E como disse no começo da reportagem, esse é o roteiro de uma história que até mesmo o melhor dos cineastas não poderia imaginar. E o que vem pela frente, só o futuro vai poder escrever. Que as famílias não desistam de procurar as suas pessoas. E se achar em um lugar daquele, não deixe. Leve para casa, porque muitas das vezes as pessoas não precisam de coisas novas, precisam de uma gota de amor, de carinho, que é o mais importante. Estou feliz com meus filhos, meus filhos. E faltou os outros que não estão aqui, mas... Que Deus abençoe eles. Onde estão, protege eles. Agora daqui para frente... Só felicidade e vida nova. Família bonita, né. Aliás, história, gente, de resgate. De você recomeçar. E você, sabe, perdoar. Porque de tudo que a mãe faz, ou outra pessoa que você possa ter aí na sua família, que por algum motivo pessoal se perdeu, saiu, caiu no álcool, nas drogas. Enfim, a gente sabe que nós seres humanos somos falhos, que a gente pode às vezes se bandear para um lado, que não era aquele que a gente acreditava, mas que por algum fator a gente acabou errando. Mas nunca é tarde para recomeçar. E eu acho que a união faz a força. A gente precisa que as pessoas se mobilizem para estender a mão. Não para afundar, não para apontar. Porque errado, errou, errou. Ninguém espera que uma mãe abandone seus filhos e que caia no mundo, né. O alcoolismo é uma doença e que mora nas ruas. E que você já dê até a pessoa como morta. Mas que você não perde a fé e a esperança. Porque apesar de tudo, você sente amor. Você tem um elo de ligação. Então você vai querer fazer com que aquela pessoa volte e se restabeleça. E agora é só felicidade. Problema todo mundo tem na vida. Mas se você quiser reclamar o tempo todo, você vai fazer da sua vida uma coisa ruim, né. Então, gente, sorria e ajude. Porque isso aí transforma. Passa um para o outro, né. E vamos mudar de assunto. Eu vou falar com o Robson agora. Que aliás, falando de cor, né, Robson? A gente está falando de superação, de recomeço. E a gente pode fazer isso na nossa vida. Para tudo. Seja em um relacionamento com família, seja para um trabalho aí no meio da crise. Então, nós vamos falar de qualificação profissional. Que o Cinesc sempre traz aí novidade. Hoje tem mais uma, né, Robson? Exatamente, Débora. Para você que quer mudar de vida, você não pode perder essa oportunidade. O Cinesc hoje traz para você o programa Qualifica Jovem. Que é um programa que vai fazer com que você estude no Cinesc gratuitamente. E o programa abriu, a partir de hoje, mil vagas para cursos gratuitos de porteiro e vigia. E mais 300 vagas para o curso de cuidador. Então, se você não fez ainda o curso de porteiro ou o curso de cuidador por falta de grana. Não perca essa oportunidade. Liga para o Cinesc. Mas, melhor que ligar. Vá até o Cinesc e faça sua inscrição no programa Qualifica Jovem. Que vai fazer você estudar no Cinesc gratuitamente. O nosso endereço é na Rua Coronel Sodré, número 515, no centro de Vila Velha, em frente ao cartório eleitoral. Vá hoje mesmo e faça sua inscrição. Bacana a ideia do cartão do Crédito Educativo. E olha só, gente, garanta já sua vaga. O telefone fixo é facinho. 3229-3923. Ou você que gosta aí do WhatsApp, pode mandar também. É o 99772-4258, hein? 972-4258. Então, como o Robson falou, se quiser, para não perder a oportunidade mesmo, vá agora mesmo lá no Cinesc, que fica na Rua Coronel Sodré 515, no centro de Vila Velha, facinho, em frente ao cartório eleitoral. Se perguntar, todo mundo conhece. E aí você faz o quê? Faz acontecer. Faça Cinesc. Obrigada, Robson. Um abraço. Mais uma vez com essa novidade aí. Que bom, boa. E eu vou para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto para falar de esporte, de saúde, gente. Acorde segunda-feira, hoje estou no pique. Vamos falar dos benefícios da corrida, da dicas de preparação para você encarar o desafio? Já já estou de volta. De volta com Ronda Geral e bora começar a semana sem preguiça. Segunda-feira, dia nacional da dieta, você dá a volta por cima, sabe? Saúde, minha gente. E falta pouquinho para a tão esperada corrida, ruas da cidade. Estou nela, hein? Vou fazer a ronda lá com a nossa rede Tribune para te colocar já no clima. Eu vou exibir uma série de reportagens, como a gente começou na sexta, sobre como se preparar. Hoje, então, você vai saber escolher o tênis correto para se alongar também. E detalhes da corrida que agora no LED com o nosso amigo Personal Trader. Vamos ver. Corrida Tribuna Ruas da Cidade Está vendo essa pegada aqui, ó? Corrida da Tribuna. Olha essa aqui, gente. É bonitinho o meu tênis, mas ele é velhinho. Eu comprei na promoção e uso até hoje para correr, para fazer tudo. Será que está certo? Gente, quando a gente quer correr, por onde começa? Vamos lá, eu estou indo para uma academia. Olá, gente. Meu personal esse hoje agora é Gustavo Fernandes, que é especialista em correção de postura, né? Vim aqui para falar um pouco de como ingressar na atividade corrida, né? Olhar qual seria o melhor calçado, o melhor alongamento, a musculação, que seria melhor para ingressar na atividade. Galera que está começando do zero. Gustavo, eu já mostrei a tragédia do meu tênis. Maravilhoso, última moda em Paris. Sim, esse seria o erro mais comum da pessoa, que geralmente quando ela vai ingressar em uma atividade corrida ou caminhada na esteira, geralmente não olha para o pé. A gente teria que pesquisar qual seria a pisada e o melhor calçado para aquela pisada do indivíduo que vai começar. Vendo dela, já temos que ver que está errado. O seu pé não é pronado, pisada pronada. Ela é mais supinada, mais para fora. Você já comprou um tênis que depois você pode ver a pisada está te jogando para dentro. Esse jogar para dentro, você acabou de ver aqui, ó, faz uma rotação interna do quadril. Então, consequência disso, você vai sobrecarregar o joelho e sobrecarregar o quadril. É, gente, descobri meu problema. Realmente quando eu corro, dá um B.O. no joelho. Então, qual é o diagnóstico? Qual o tênis comprando? Primeiramente, a gente tem que procurar uma loja especializada, né? Eu diagnostiquei que o pé dela é mais supinado, então eu teria que procurar uma loja que atendesse a esse pedido de pé supinado. Eu já comecei errado. Vou comprar um tênis aí para a Corrida da Tribuna domingo. Tudo pronto para a gente começar agora a atividade em si. Agora, Gustavo, muita gente já sai da cama, quer correr. A falta de flexibilidade trabalha muito nessa questão da corrida e é deixada muito de lado. Vou demonstrar alguns alongamentos que podem ser feitos tanto em casa ou na praia, que for aderir à corrida, que é o alongamento da panturrilha e o posterior de coxa. A gente tem que sempre posicionar a pélvica do jeito correto, tentando posicionar e alongar o máximo. Por ela ter uma boa flexibilidade, eu optei por botar uma altura mais elevada. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Teremos outro alongamento para panturrilha, que é o mais fácil, que eu acho que todo mundo faz na praia, que seria o encostar na parede ou numa barra, trazendo a perna para trás, tentando alongar a panturrilha. Então, Gustavo, depois dessa aula, o que a gente pode fazer para começar? Porque a pessoa começa reclamando, eu não consigo porque eu sou fraca, estou parada, sedentária. O básico seria o agachamento. Todo mundo conhece que é o melhor exercício de todos, vendido como o melhor exercício, mas eu vou demonstrar aqui com ela qual o grau que ela tem que descer, qual a quantidade que ela tem que descer para ter uma melhor ativação da perna. Agora a gente já pode aderir à esteira. Então, a gente sempre vai iniciar uma caminhada sempre mais leve. A Débora já é treinada e a gente já pode colocar uma velocidade maior. Então, depois de ter escolhido o tênis, alongado e fortalecido, ela já está apta à atividade. sempre peito elevado, coça fechada e olhar na frente. E é bom que eu vou me energizando aqui na academia, porque o povo está no pique. Olha só, a Lívia está intensa aqui também com o personal dela. A Lívia, correndo muito, tem quanto dela? Já tem uns dois anos que eu fiz. O que a corrida mudou na sua vida? Ah, só emagrecimento já é bom, né? Perdeu quanto? Perdi 11 quilos. O que você faz para dar certo? Acho que determinação, né? A corrida também é apaixonante. E olha a Júlia, já está no pique de exposição tem 13 anos, Júlia, que está um ano praticando atividade, corrida. O que mudou na sua vida? Quando eu comecei a fazer mais exercício, eu comecei a ficar mais disposta, comecei a atingir meus objetivos. Boto ela para correr, para suar. No início ela era muito desmotivada, hoje ela já vem, fica muito mais feliz, conversa, vem animada. Então minha gente, é anotar as dicas, porque daqui a pouco a gente vai apressar esses passos aí, nós vamos intensificar para mostrar novas dicas de corrida. Para você que está querendo essa nova forma de saúde, não é isso Gustavo? Muito obrigada. De nada, prazer todo meu. Gostoso correr gente, não é só estética não, você não vai correr porque eu quero ficar magrinha, não é só isso. Olha como trabalha a motivação, o humor, você se diverte também, encontra um prazer em estar com saúde. E eu quero agradecer muito ao Gustavo Fernandes, porque durante a edição, gente, a gente faz, estou correndo né? Ele passou umas dicas muito legais da questão do alongamento, porque essa coisa de botar o pé em cima ali da altura, que cada um vai escolher o seu, você tem que dar uma giradinha do quadril para você alongar posterior. Foi um detalhe crucial que eu não conhecia, porque não é só você botar a perna e achar que está esticando não. Tem toda uma técnica que ele, por exemplo, é especialista em correção postural, então até o agachamento para saber até onde você pode ir, para você não lesionar ou não prejudicar alguma parte do seu corpo. Tudo isso é muito importante você procurar um profissional especializado. Ó, a galera lá da Wellness Club, lá de Jardim Camburi, muito obrigada pelo espaço. Ao Gustavo Fernandes, então, nosso personal foi super atencioso. E ó, eu sigo, aliás, eu já segui ele no Instagram, conheci pessoalmente por acaso aí na reportagem. Quem quiser segui-lo, ó, arroba GF Underline, aquele tracinho de baixo, personal. GF Underline Personal. Valeu, Gustavo, tem várias dicas no Instagram dele, que aí, por exemplo, se você tiver dúvida, manda no direct lá do tênis, da pisada, ou procurar, porque é muito importante. Meu tênis estava furado, todo errado, e eu vou ter que comprar um outro para domingo agora. Olha, vou para mais um intervalo, daqui a pouco tem mais Ronda, sua participação no nosso Facebook, corre lá e deixa o recado que eu estou te esperando. Voltei para a gente direto para a nossa página no facebook.com.br, Ronda Geral, curte lá. Nós temos a Stephanie Ferreira agora comentando, dando boa tarde, Debra, obrigada. Estamos ligadinhas aqui no Ronda, beijo para a minha pequena Ana Luíza, que está muito fofinha, que olhar, gente. Ana Luíza, beijo gostosa. Valeu, mamãe. Amei aí, valeu, Vinícius, nosso amigo do Face. Aí, ó, Duda Scott, boa tarde, Débora. KKK, adorei, está rindo, gente. Manda beijos. Gerson Neto, adoramos você, beijos aí. Gracinha também, cheio de coração, desmaio. Bota um amei aí. Nossa, que massa, está brincando de carrinho. Ai, a criançada aí saindo do tablet, do celular, do Pokémon. Eu até pulei amarelinha esse fim de semana, eu ria, gente, porque eu nunca mais tinha pulado o negócio. Mônica, não, Monique, Monique Evelyn. Boa tarde, Débora, amo o seu programa. Manda um beijo para mim aqui na Bahia. Tudo de bom, Mônica. Gente, está na Bahia, gente, assistindo a gente, adorei. Ai, ultimamente estamos falando tanto de Bahia aqui, eu quero ir para a Bahia. Será que nas férias eu consigo? Show. Acabou o tempo? Tiraram aqui do LED? Seguinte, gente, beijos para o Márcio, lá de Itacibá, que trabalha no Shopping Vitória, no estacionamento, acho que é segurança. Aí passei lá, ele pô, sou fã de vocês, obrigada pelo carinho. E, aliás, um beijão para o casal de fisiculturistas, que até apareceu na matéria ali da corrida, o Bruno Fernandes e a Elane, que estava com aquele abdômen chapado, sarado, né? Tem a filhinha de oito anos, a Raíssa, que também adora o programa e que ela também está fitness, hein? Obrigada pelo carinho de vocês e amanhã a gente chega junto, correndo, com mais um dia de bem prático, um atleta romário que está super imperdível. Tchau, gente, fica com Deus. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho